É, parece que a queridinha dos cinéferos está com 100% de aproveitamento em 2022. O Homem do Norte, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, parece que o Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura e a Dona Marvel tomaram uma surra. Isso sim é multiverso. Isso sim. Vai dar merda, vai! Fala aí, pessoal da Filodoxia. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribani, você está no Filodoxia para a crítica, com spoiler de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Simbora! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que você se arrependa da sua vida não vivida que ficou dentro de você, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixe o comentário no final, ative o sininho para receber as notificações e se você estiver assistindo essa prévia lá barra aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal para prestigiar. Ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Levando que essa crítica contém spoiler. Pois é, então, a A24, queridinha dos cinéfilos, está aí com 100% de aproveitamento depois do excelente Homem do Norte nos brinda com esse maravilhoso multiverso de em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Que filme bom! Os Daniels, né? Os diretores, os Daniels, os Jack Daniels, enfim, os Daniels fazem um trabalho muito bom com um orçamento pequeno, menos de 30 milhões de dólares, com uma ideia muito boa, muito potente, com um desenvolvimento técnico e um reuso de recurso, um recurso financeiro mesmo, muito bom e que fica de alguma maneira, como é que eu posso dizer, dando uma surra mesmo, como eu falei no início. Há superproduções, blockbusters, como, por exemplo, foi a Multiverso da Loucura, do Doutor Estranho, e esse filme sim tem comparações. Não vem me dizer que não tem comparações não, porque sim, trata-se de maternidade, trata-se de multiverso, até Terceiro Olho tem, então tem sim similaridades, até o conceito principal de multiverso, Então, a comparação com o Multiverso da Loucura não é desonesta, ela tem lá a sua razão de ser. E os Daniels aqui, os diretores, eles fazem um excelente trabalho com o roteiro, que também é deles, muito bom, criativo, que é simples, mas tecnicamente tem uma roupagem de ficção científica, de universo fantástico, que ajuda muito a contar essa história familiar e simples. Olha, parabéns! Já digo logo que é um filme que vale muito a pena ser visto e que aqui, nessa crítica, eu vou fazer muito mais um momento filosófico do que uma crítica propriamente dita. Bom, mas eu queria começar dizendo assim, que o filme tem três grandes potências, a direção, o roteiro e o elenco. O elenco é muito bom. E eu vou começar falando por um personagem de suporte, que é o personagem da Michelle Kurtz. Michelle Kurtz? Não, gente. Você é a vergonha da profissão! Jamie Lee Kurtz. E que personagem interessante, bem vivido, bem encarnado, uma galhofa autêntica, sabe como é que é? Eu não esperava a Jamie Lee Kurtz nesse filme, não sabia que ela estava aqui, e ela faz um papel muito interessante, um contraponto bastante relevante, com o personagem da Michelle Young. A Michelle Young, ela é atriz, artista marcial, e é muito importante ter ela aqui no filme. E ela mostra uma carga dramática permitida pelo roteiro, que geralmente ela não mostra nos filmes, né? Que ela fica muito marcada como artista marcial. E aqui, cara, ela merece todas as indicações possíveis no futuro próximo, pra Oscar, Globo de Ouro, SEG, etc. Porque tem uma flutuação dramática bastante interessante nessas múltiplas versões de si mesma. Muito bom o trabalho da Michelle Young. Mas eu também queria citar, pra fechar a questão de atuação, o personagem do Kim Jong-wan. O Kim Jong-wan, que é lá o ator mirim de Goonies, de Indiana Jones 2, Dr. Jones, Dr. Jones e tal, que tem a pochete dele cheia de coisa. Nossa, a série é muito boa que ele abre a pochete, tem um soquinho. Enfim, coisa de nostalgia. Ele faz um personagem muito bem construído aqui, e segura muito bem o filme no seu primeiro e no segundo ato. É ele que dá o ar de mistério, dinamismo, e ao mesmo tempo também é responsável por explicar pra nós, e pra personagem principal, um pouco da trama. A única exceção aqui pra mim vai pro personagem da Stephanie Wu, que pra mim não agregou muito, né? Ela é a antagonista, digamos assim, a filha da personagem principal, no caso a Evelyn, e não sei, acho que poderia ter sido trabalhado de uma outra forma, ou com uma outra atuação, mas tá ok. Cumpre seu papel, não compromete em nada o filme, o elenco é muito bom, assim como a direção, como o roteiro, e todas as soluções técnicas aqui são muito bem-vidas e muito bem empregadas. Bom, e pra esse vídeo não ficar muito longo, eu quero falar bastante de filosofia e de alguns conceitos aqui. Cara, não tem o que dizer muito mais além das questões técnicas, da questão de roteiro e de direção. O roteiro é muito bom, ele é rebuscado e simples na medida certa, a direção é muito boa, ela é precisa, ela sabe o que quer contar e como quer contar, a brincadeira com os formatos de tela, com as granulações de imagem, cara, é muito bem feito isso. Além de falando em bem feito, os efeitos especiais, muito com efeitos práticos, também são muito bons, efetivos, e são simples, né? Muita coisa de after effects, muita coisa simples de se fazer numa ilha de edição com orçamento pequeno, como foi o caso do filme. E é um filme que parece que, pra mim, no caso da A24, é um filme que consegue furar a bolha dos cinéfilos, né? Furar a bolha do cult, lá em A Bruxa, O Farol, O Próprio Homem do Norte, que eu citei aqui, e tantos outros filmes da A24. Eu acho que tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, vai furar essa bolha e vai, de alguma forma, ter uma bilheteria melhor do que os outros filmes que são um pouco nichados. Isso é muito bom de se ver. Ver a A24 entregando um produto de qualidade cinéfila muito alta e, ao mesmo tempo, com um valor de entretenimento de ação muito grande. Pra fechar esse início aqui, a direção e as soluções nas cenas de ação, nas coreografias, são muito boas, cara. E é muito interessante você ter os atores aqui, que são artistas marciais também. Você pode abrir, mostrar um plano conjunto, mostrar um plano geral, porque você vê o ator, você vê a atriz ali e a coreografia fica muito mais orgânica, com menos corte, menos picotada e você sente o impacto das pancadas. Olha que maravilha! Que multiverso da loucura bom, que subversão boa! É bom ter um filme assim, mais 18, e poder fazer essa loucura toda sem uma censura Disney, digamos assim. Bom, enfim, vamos falar um pouco da filosofia e dos conceitos por trás do filme. Vamos para o... Momento Filosófico! Bom, e para começar esse momento filosófico aqui, tem um filósofo para mim que fica evidente e latente no filme, que é Nietzsche. E o conceito de eterno retorno, né, e de vontade de poder, vontade de potência. Viver uma vida em que você acaba abdicando dos seus vontades, dos seus desejos, é uma vida não vivida. Editor, coloca um trechinho aí do filme Quando Nietzsche Chorou, em que o personagem explica um pouco, na visão nietzscheana, o que é essa vida não vivida. Dá uma olhada só nessa cena. Considere a possibilidade de que cada ato tem uma ideia ou detesta escolha. Pois é, isso está muito presente aqui no filme, né? A Evelyn, que vemos, tem uma cena muito bacana ali, que o marido fala para ela que ela é a especial porque ela é a fracassada, porque ela é a frustrada, porque ela é a que tem a mais vidas não vividas dentro dela. Isso é muito vontade de potência em Nietzsche, isso é muito eterno retorno, né? A cada escolha que a gente faz, a gente faz inúmeras renúncias, né? Parafraseando um pouco o Charlie Brown. Não é uma escolha e uma renúncia. É a cada escolha, você abre mão de todas. Escolhendo um filme para assistir, sei lá, na Netflix, você abre mão de todos os outros filmes. Escolhendo uma vida, um marido, uma carreira, você abre mão de toda uma múltipla glama de possibilidades. E viver uma vida em ressentimento, viver uma vida em culpa, é viver uma vida não vivida. E ela não teria como assumir a sua potência, né? Ser uma super humana, uma além do homem, em Nietzscheano, porque ela tem culpa, ela tem ressentimento e ela não vive a sua vida na sua plena vontade de potência. Então Nietzsche ajuda a gente a entender essa ideia de eterno retorno, vontade de potência e viver uma vida plena. Outro pensador, digamos assim, que ajuda a gente a pensar é Martin Heidegger. Sim, Martin Heidegger. O polêmico, o controverso, o Martin Heidegger ajuda a gente a pensar a questão do Dadein. Nós somos seres voltados para a morte. E a morte como aquilo que dá significado e sentido à vida. Nessa perspectiva, é preciso, dentro da ideia de jornada do herói, lembra que eu falei? O filme tem uma suposta complexidade, mas ele é simples. É quase que uma jornada do herói, do início ao fim, bem tranquilo, bem batido, e faz algo que eu gostei muito do filme Vice, que também tem crítica aqui no canal, que tem um final no meio. E é importante a morte, né? Assim como tem muita paráfrase, muito paralelismo com o Neo, com o Matrix, a personagem Evelyn, ela morre no meio do filme. E é importante ter essa morte, esse se defrontar com a finitude, como diz o próprio filósofo Martin Heidegger e tantos outros, mas o foco aqui é o Heidegger. Porque o Heidegger vai dizer que você tem duas possibilidades de vida, a vida autêntica e a vida inautêntica. A vida inautêntica é a vida que a Evelyn está vivendo, a Evelyn que a gente conhece, ela está vivendo a vida de acordo com a vontade do pai, de acordo com a vontade de uma sociedade, de uma religiosidade, etc., de uma comunidade. Viver a vida de acordo com o projeto do outro, a vontade do outro, pegando aqui um pouco o Nietzsche, vivendo na moral de camelo, no estágio de camelo, na moral de servo, você diz sim para a vontade do outro e cala a sua própria natureza, a sua própria vontade. Isso é uma vida inautêntica. E o filme todo, de alguma maneira, é tanto a filha da Evelyn quanto a própria Evelyn tentando encontrar uma autenticidade na sua vida, tomar as rédeas da sua existência, viver afirmando a sua própria vontade e potência, dando significado e sentido próprio à sua existência. Então, Nietzsche e Heidegger ajudam a gente a pensar essas duas questões aqui. E para fechar esse momento filosófico, Freud. Não teria como deixar de falar de Freud. Tem muito da sexualidade, de uma repressão, de erotismo, de sexualidade, de libida, que é forte dentro da Evelyn e com relação à sexualidade da filha também. E isso é evidente e latente no filme quando você tem como prêmio da empresa um plugue anal que depois é usado dessa forma para fazer a conexão com o multiverso. É bem interessante pensar isso, né? O prêmio que você ganha da empresa é justamente porque você tomou no... Você tem um plugue anal ali porque você foi obediente, você foi dócil. O filme tem muito dessas metáforas fálicas durante o filme. A questão das mãos de salsicha, a questão dos consolos gigantes e tudo ali remete a uma ideia de uma sexualidade não vivida, de uma libido não vivida dentro não só da Evelyn como de sua filha, né? A questão dela ter um relacionamento homoafetivo e tudo mais. Mas também tem uma questão em Freud que é importante que é a ideia de alguma maneira do complexo de Édipo, né? Em alguma medida. Tem algumas traduções de complexo de Electra ou Jocasta que é a questão da inversão, né? Tem uma disputa muito forte entre os femininos, né? Da mãe e o feminino da filha. Como se a filha pudesse viver e tivesse a potência e a coragem de viver tudo aquilo que a própria Evelyn não viveu. E é muito bonito quando você vê a alegria, no caso a Joy, a filha da Evelyn, se preparando para a luta final ali fazendo uma postura de Kung Fu de luta, de combate e a mãe ela vai fazer uma postura de combate e abre os braços como uma mãe para receber a filha. Nossa! Mas que coisa linda, né? E isso é muito freudiano também, né? Esse embate esse espelhamento essa projeção eventualmente de transferência que há entre pais e filhos e todo o problema que a própria Evelyn tem em atender à expectativa do pai com relação a si o seu casamento as suas possibilidades de vida isso vai se replicando e tende a se replicar em termos de psicanálise em termos de psicologia é muito importante no filme aquele final em que você tem o encarar da morte e o confronto o conflito com a vida não vivida. É importante para a terapia você ter a confrontação final consigo mesmo com seus desejos medos e anseios cada um com a sua rosquinha cada um com a sua rosca cada um com o seu medo e etc. Esse confronto é muito importante para que você possa de alguma maneira elaborar as questões para seguir adiante. Então nesse sentido é muito rico aqui no filme todos os símbolos as imagens e as semióticas para tratar dessas questões que são em si só questões familiares com uma roupagem sci-fi de luta combate e metafísica mas são questões íntimas e é esse que é o grande trunfo do filme são questões íntimas de conexões pessoais mas bora lá voltar para a crítica para fechar eu queria falar de sexismo e etarismo algo que apareceu também lá na crítica de Top Gun eu gosto muito dessa ideia de você ter um filme de ação com atrizes de meia-idade Jamie Lee Curtis a própria Michelle Young são atrizes com mais de 50 anos fazendo filme de ação a gente não para para pensar mas a gente está acostumado a consumir sei lá cara Jason Stanton Bruce Willis nos anos 90 e tantos outros heróis de ação acima dos 50 40 anos e fica de boa mas a gente não para para pensar a escassez de produções com mulheres nesse sentido e como elas entregam tanto a parte dramática quanto a parte da fisicalidade e falando assim da questão do etarismo das mulheres de meia-idade eu gosto muito desse multiverso das mãos de linguiça de salsicha em que há uma transferência não é que há uma transferência mas que há uma identificação entre o personagem da Evelyn com o personagem da Jamie Lee Curtis no sentido erótico no sentido afetivo ela meio que se vê ali representada por essa mulher meio que frustrada burocrática e tal mas ao mesmo tempo que tem uma repulsa também tem um desejo de atração é bem interessante pensar essa perspectiva mas voltando para a questão do filme de ação é muito interessante ver esses heróis de meia-idade assim como é o caso do pai também o Waymond que ele também é um ator de meia-idade acima dos 45, 50 anos e executando muito bem as sequências de ação e as sequências dramáticas eu gostei também no final quando você tem um resgate da importância desse pai desse marido qual é a importância dele afetiva ali na história eu achei que ele estava ficando um pouco de lado que o filme ia se perder um pouco mas não ele resgata essa figura do masculino ali no final não como aquilo que dá sentido a figura do feminino e tal não mas é um resgate interessante e de sensibilidade do masculino que eu acho muito valioso ali fora todas as questões filosóficas de existência a cena da pedra para mim é a cena mais filosófica que ele tem no filme que é a cena que discute a existência o vazio o não sentido da vida que o sentido da vida é justamente dar sentido à vida e as conexões e os afetos que a gente faz e que de alguma forma a vida é uma dança barra luta de si consigo mesmo e uma dança uma valsa com o outro a gente tem que aprender a dançar barra lutar que uma luta pode e eventualmente deve ser uma dança com o outro você vai jogando com o outro seja o pai a filho o marido a burocracia do estado e justamente antes disso você tem que entender a si mesmo para fechar não sei se é bem verdadeiro isso mas eu gosto dessa possibilidade de que a Evelyn tenha TDAH que ela tenha déficit de atenção não aquele déficit de atenção mais agressivo mas que ela tenha que ela volta e meia alguém chama a atenção você prestou atenção no que eu estou falando você está me ouvindo até um pouco o filme termina assim você está me ouvindo e tal ela compra karaokê ela não organiza bem as folhas ela fica viajando entre os múltiplos universos não consegue ter muito poder de concentração acho interessante essa possibilidade não de rotular ou catalogar o personagem principal da Evelyn não é isso mas eu acho bacana uma representação de TDAH distinta diferente como por exemplo acontece no autismo em que o autista sempre é um isolado não habilidoso socialmente e um gênio acho interessante ter essa perspectiva aqui bom, já falei pra caramba e com certeza não dei conta de tudo que tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora e sei lá se o título é esse mesmo, a tradução em português ficou muito grande bom, então por isso tudo a minha nota para tudo em todo lugar ao mesmo tempo não é outra senão 10 é um filme que cumpre tudo o que se propõe com um recurso financeiro que é pífio se pensar em Hollywood executa muito bem as questões de roteiro de direção a parte técnica coreográfica a parte dramática então não tem onde tirar nota do filme porque ele cumpre toda a promessa que sequer ele me fez mas cumpre bem é isso pessoal espero que você tenha gostado dessa crítica deixa nos comentários se eu esqueci de alguma coisa um grande beijo um grande abraço e até a próxima pessoal tchau, tchau valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto